Após denúncia do Jornal da Record, polícia faz busca em falsa agência de emprego. Postos de São Paulo roubam até 20% do combustível pago pelo motorista. Imagem de PM atirando em blitz prova que morte de rapaz não foi acidente. Supremo abre segundo processo contra Eduardo Cunha. Na série especial, os refugiados que ganham nova identidade ao entrar na Europa. Olá, boa noite pra você. O Jornal da Record denunciou uma agência que aplicava o golpe do falso emprego em São Paulo. Depois de quase um mês, a polícia cumpriu mandados de busca na empresa. Os candidatos pagavam o curso e descobriam que tinham sido enganados. Os policiais cumpriram o mandado de busca assim que a falsa agência de empregos abriu. Vem. A todo momento chegavam vítimas. Os investigadores apreenderam documentos e todos os computadores do local. No dia 27 de maio, o Jornal da Record denunciou o golpe. Desempregados pagavam 380 reais por um curso em troca da garantia de trabalho. Só depois descobriam que não existia vaga alguma. Com uma câmera escondida, flagramos o crime. O atendente oferece uma vaga atrativa. Eu tenho pra Avenida Paulista, só que não é mercado, é empresa multinacional. Eles estão contratando pra monitoramento de câmeras. Na cobrança pelo curso, ele assegura o início imediato do candidato. Só que é garantido mesmo, assim. Aqui tudo é feito em documento. Por isso que uma via desse documento, você vai levar embora com você. Desempregado você não vai ficar, porque a gente tem um contrato. É um contrato assinado pela diretora da empresa por você. O Rafael acreditou na promessa. Eu tirei da boca da minha filha pra fazer um curso. Que se nós fazesse o curso, era só ir lá pegar o uniforme, fazer o exame médico e começar a trabalhar. Os funcionários suspeitos de fazer parte da fraude foram levados para prestar depoimento. A empresa já vinha aplicando este golpe desde 2014 em três endereços diferentes. Só nessa delegacia já haviam sido registrados mais de 100 boletins de ocorrência e foram abertos quatro inquéritos policiais. O caso foi encaminhado para a justiça. A proprietária da falsa agência de empregos pode responder por estelionato e associação criminosa. Agências de emprego encaminham o candidato gratuitamente. Empresas que exigem um curso para habilitá-lo àquela vaga, não façam. Porque certamente há um golpe. Cinco pessoas morreram numa operação em busca ao traficante resgatado num hospital do Rio de Janeiro. E 15 detentos que planejaram a ação foram transferidos para presídios federais. O comboio deixou o complexo de Gericinó pouco depois das sete da manhã. Um helicóptero deu apoio à ação. Da base aérea do Galeão, os detentos foram levados para presídios federais, no Paraná, Mato Grosso do Sul e em Rondônia. Todos os presos são da quadrilha de Nicolas Labre Pereira de Jesus, o Fat Family, e teriam planejado o resgate do traficante. Desde segunda-feira, a Polícia Militar faz operações em busca de Fat Family. Na comunidade do Rola, na Zona Oeste, houve tiroteio. Cinco pessoas morreram. No início da noite, os agentes localizaram um carro que teria sido usado na ação. As investigações ganharam hoje uma nova frente. Um inquérito policial militar foi aberto para apurar falhas no esquema de segurança do traficante Fat Family no dia da invasão ao hospital. Uma das hipóteses é de que tem havido erro de comunicação com o comando da corporação. Os policiais militares que faziam a escolta do preso serão ouvidos pela corregedoria. O complexo penitenciário de Bangu vai ganhar um hospital de campanha para receber os presos e evitar novos episódios de violência. Na China, dois traficantes usaram reféns como escudo humano. Para evitar a prisão, os criminosos fizeram duas mulheres e quatro crianças reféns. Cercados pela polícia, eles saíram do prédio com o grupo amarrado em um lençol. Depois de várias tentativas de negociação, a polícia decidiu agir. Um agente chega a tropeçar, mas ainda assim consegue alcançar os criminosos. Os dois foram presos. O presidente interino Michel Temer mandou os ministros prepararem em até 15 dias um pacote de medidas para estimular a economia. O governo também autorizou hoje a importação de feijão por causa da alta dos preços. Do começo do ano para cá, o preço do feijão, alimento fundamental na mesa dos brasileiros, acumula alta de mais de 30%. Questões climáticas afetaram toda a produção do centro-oeste. O presidente interino Michel Temer chegou para a reunião com ministros da área econômica esta manhã alarmado com a questão. A saída foi liberar a importação. Nós vamos, através do planejamento da fazenda, retirar os impostos, as taxas que são cobradas normalmente da importação de outros lugares. A segunda determinação do presidente à equipe responde a uma reivindicação do setor produtivo que reclama, não basta falar apenas em cortes de gastos, é preciso reanimar a atividade econômica. Michel Temer determinou a oito ministros que preparem um pacote de medidas de estímulo para serem anunciadas daqui a 15 dias. Serão propostas voltadas ao destravamento de investimentos, a redução da insegurança jurídica. Na posse hoje do novo presidente do IBGE, o economista Paulo Rabelo de Castro, Temer comemorou a aprovação pelo Senado da lei que limita a influência política na indicação de dirigentes de estatais. A medida deve ser sancionada na semana que vem. Nós estamos com pouquíssimo tempo, já produzimos isso que produzimos com apoio do Congresso Nacional e com a compreensão da sociedade brasileira e nós temos muito mais a fazer. Uma nova decisão unânime do Supremo Tribunal Federal tornou réu o presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha. É o segundo processo a que Cunha vai responder por corrupção agora, por ter contas na Suíça com dinheiro de propina. O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, acusou Eduardo Cunha de ocultar e dissimular a origem da propina e lembrou que o nome da mãe do deputado era uma das senhas utilizadas para o acesso à movimentação financeira. Os gastos de luxo da família dele também foram citados por Janot. Em apenas nove dias, o denunciado Eduardo Cunha gastou a quantia equivalente a R$ 169.545,58, destacando-se que na época o denunciado Eduardo Cunha declarou receber como renda e por salário a quantia de R$ 17.794. A maioria dos ministros negou o pedido dos advogados para que a mulher e a filha do deputado afastado também fossem julgadas pelo Supremo e não na primeira instância da Lava Jato em Curitiba. O relator ainda entendeu que o dinheiro administrado pela entidade do Trust pertencia de fato a Eduardo Cunha, diferente do que o parlamentar alegou ao Conselho de Ética da Câmara. E votou para que Cunha se torne réu pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e evasão de divisa. Embora o Trust seja modalidade de investimento que não tenha regulamentação específica no Brasil, não há dúvida de que relativamente ao caso dos autos, o acusado detinha, em relação a essas operações, plena disponibilidade jurídica e econômica. A denúncia foi aceita por unanimidade e agora são duas as ações penais contra Eduardo Cunha no Supremo Tribunal Federal. Além das contas secretas na Suíça, Cunha já é réu na ação que investiga suposto recebimento de propina por contratos com a Petrobras. O Supremo já havia determinado o afastamento temporário do PMDBista das funções parlamentares, mas o Ministério Público defende a perda definitiva do mandato. Por meio de nota, Eduardo Cunha disse que confia em sua absolvição e que a defesa vai comprovar que a existência do Trust não significa que ele seja o titular da conta. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, é suspeito de cobrar propina nas obras da Copa do Mundo de 2014. As denúncias estão na proposta de delação premiada que a construtora Odebrecht negocia com a Justiça. A modernização do Maracanã custou R$ 1,2 bilhão aos cofres públicos, mas nem tudo teria sido gasto com material e mão de obra. Reportagem dos jornais Folha de São Paulo e O Globo informam que Benedito Barbosa da Silva Júnior, um executivo da Odebrecht, ouvido na operação Lava Jato, afirmou que a empreiteira pagou 5% do total de propina ao ex-governador Sérgio Cabral, o que daria R$ 60 milhões. O mesmo percentual teria sido exigido por Cabral às empresas responsáveis pela construção da linha 4 do metrô, uma das principais obras dos Jogos Olímpicos. No caso do Maracanã, foram 16 aditivos, que são permissões para gastar mais do que o previsto no contrato. Faltou planejamento, fiscalização, auditoria continuada e, sobretudo, um sistema integrado de controles de obras continuamente. E, por causa disso, pagamos muito caro. A mesma denúncia foi registrada em março deste ano pelos procuradores que ouviram dois executivos de outra construtora, Andrade Gutierrez. Rogério Nora de Sá e Clóvis Peixoto Primo afirmaram que Cabral exigiu 5% do valor do contrato para permitir que a empresa se associasse ao Odebrecht e à Delta, no consórcio para a reforma do Maracanã. O depoimento de Clóvis Peixoto Primo revelou um novo personagem na trama de corrupção que envolveu a reforma do Maracanã. O então presidente do Tribunal de Contas do Estado, justamente o órgão responsável pela fiscalização dos contratos, teria recebido 1% de propina para engavetar os processos que apontavam irregularidades na obra. Segundo a reportagem, 21 dos 22 processos ficaram parados seis anos no TCE. Quem presidia o órgão era o conselheiro José Maurício Nolasco. Somente agora, os processos começaram a ser auditados. Técnicos do tribunal pedem um estorno de repasses indevidos às empreiteiras de 93 milhões de reais. Na Assembleia Legislativa do Estado, mesmo com número suficiente de assinaturas, nenhuma CPI para investigar os governos de Cabral e Luiz Fernando Pesão conseguiu ser instalada. Nossos advogados estão buscando acesso a essas delações premiadas para, a partir do conteúdo dessas delações, a gente caminhar para uma nova comissão parlamentar de inquérito. O Jornal da Record denunciou as irregularidades na série Rio na Lama e detalhou os esquemas de corrupção envolvendo Sérgio Cabral, o prefeito do Rio Eduardo Paes, Pesão e o presidente da Assembleia Legislativa, Jorge Pisciani. Todos do PMDB, partido responsável pela falência do Rio de Janeiro. O ex-governador negou as acusações. Sérgio Cabral disse que manteve relações institucionais com as empresas Andrade Gutierrez e Odebrecht. José Maurício Nolasco, ex-presidente do TCE, também negou as acusações. Veja a seguir. As FAC anunciam um acordo com o governo da Colômbia e dizem que vão entregar as armas. E ainda nesta edição, imagem mostra a PM atirando contra a jovem em carro parado durante uma blitz. O governo da Colômbia e as FARC anunciam um acordo histórico. Os detalhes serão divulgados amanhã em Cuba, mas já se sabe que haverá um cessar-fogo e o fim das hostilidades. Além disso, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia se comprometeram a entregar as armas depois de mais de 50 anos de guerra. O conflito mais longo das Américas deixou mais de 200 mil mortos. A seleção de Portugal empatou em 3 a 3 com a Hungria e se classificou para as oitavas de final da Eurocopa. Mas antes do jogo, Cristiano Ronaldo aprontou mais uma. Durante uma caminhada em Lyon, na França, local da partida, um repórter da TV portuguesa perguntou ao jogador se ele estava preparado para o jogo. Irritado, Cristiano pegou o microfone da mão do repórter e jogou na água. Esse não foi o primeiro incidente envolvendo o jogador e a emissora portuguesa. Veja a seguir, fiscalização flagra novo golpe em bomba de combustível em São Paulo. E também o policial que atirou para dentro do carro e matou um rapaz numa blitz. Refugiados que fogem de guerras e perseguições arriscam a vida ao tentar um futuro melhor na Europa. Nossos repórteres mostram agora um abrigo onde os refugiados têm a oportunidade de recomeçar. O caminho dos Balcãs se tornou a rota da fuga para os refugiados. Os grupos saem principalmente do Paquistão, Afeganistão, Irã, Iraque e Síria em busca de asilo na União Europeia. Mas para chegar aos países ricos, é preciso passar pelos mais pobres, como a Bulgária. Os estrangeiros chegam implorando por ajuda. Eu não quero morrer, tenho 20 anos. Quero estudar, ter uma família, diz o rapaz da Síria. O jovem que fugia da guerra se entregou à polícia assim que atravessou a fronteira. Ele foi identificado e se juntou aos outros imigrantes num dos seis centros de refugiados da Bulgária. O caminho para uma nova vida também passa aqui por esta sala. Os refugiados têm a oportunidade de mudar de identidade, de trocar de nome até. É o que está acontecendo neste momento com esta estudante de 20 anos que veio da Síria. Saia de casa sem saber se ia voltar. Eu não quero mais voltar para lá, diz ela. Os refugiados chegam exaustos, famintos e muitas vezes doentes. A maioria vítima de exploradores que cobram fortunas para atravessar as fronteiras com os grupos. Este iraquiano, pai de cinco filhos, conta que pagou o equivalente a 240 mil reais pela travessia. Vendemos nossa casa, carros, tudo o que tínhamos. Caminhamos 25 horas na floresta para chegar até aqui. Esta família quer chegar à Alemanha. Meus pais e quase todos os meus irmãos já estão lá. Vou ficar na Bulgária trabalhando por um tempo para conseguir dinheiro para o resto do percurso, diz o rapaz que tinha o equivalente a 80 reais no bolso. As famílias dormem em alojamentos como este aqui, que tem vários quartos. Cada um pode abrigar até seis pessoas como este. Durante seis meses, o governo da Bulgária oferece hospedagem e alimentação. Depois desse período, cada refugiado tem que seguir o próprio destino. No começo da onda migratória, a ONG Médicos Sem Fronteira denunciou a falta de estrutura do país para abrigar os refugiados. Houve também acusações até de abuso sexual. No início, chegamos a receber 800 pessoas nesta unidade e não tínhamos infraestrutura para isso. Mas hoje a situação se normalizou, diz a diretora do Centro de Refugiados de Sófia, o maior do país. A história dos refugiados que estão na Bulgária é carregada de esperança. Enfrentamos tudo para que nossos filhos tenham um futuro melhor. A Polícia Federal confirmou que Paulo César de Barros Morato, investigado por fraudes envolvendo o avião do ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, foi encontrado morto agora há pouco em um hotel em Olinda. Ele estava foragido. A morte será investigada pela Polícia Civil. Quinta-feira, com chuva em parte do sudeste do Brasil. Há risco de ressaca entre o litoral do sudeste e do nordeste, com ondas de até 2 metros e meio. Uma área de baixa pressão atmosférica no oceano provoca chuva e vento forte entre São Paulo, Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais. Pancadas de chuva ao longo do dia entre Amazonas e o litoral nordestino. O sol predomina em parte da região sul e do Acre até o interior do nordeste. À tarde, a temperatura não passa dos 26 graus no Rio de Janeiro e em Maceió faz 29. Em São Paulo, pancadas de chuva em máxima de 20 graus. Em Manaus, faz 32. Em Florianópolis, 20. E em João Pessoa, há risco de chuva forte em máxima de 29 graus. Um universitário de 20 anos morreu durante uma tentativa de assalto em Maricá, região metropolitana do Rio de Janeiro. O pai de Vinícius Vidal estava ao volante e acelerou para tentar fugir dos criminosos que atiraram. Os suspeitos fugiram. Empresas de refrigerante fecharam um acordo para suspender a venda de bebidas para escolas com alunos de até 12 anos. O objetivo é combater a obesidade infantil no país. Apenas água mineral, suco de fruta, água de coco e bebidas lácteas serão vendidos nas cantinas. Novo balanço do Ministério da Saúde mostra que mais de mil pessoas já morreram este ano no Brasil em decorrência de problemas provocados pelo vírus H1N1. É o maior número desde 2009, quando houve uma epidemia de gripe A e mais de 2 mil pessoas morreram. O estado de São Paulo é responsável por 42% dos óbitos. Fiscais da Agência Nacional do Petróleo fizeram uma fiscalização em postos de São Paulo e foram surpreendidos com uma nova tecnologia para fraudar as bombas. Basta um teste rápido para os fiscais detectarem. O combustível é adulterado. Neste posto, a gasolina apresentava quase 80% de álcool. Quando permitidos, são apenas 27%. Esta é a segunda vez que o estabelecimento é fechado. Esses postos, se querem funcionar, que funcionem de acordo com as regras estabelecidas pela agência. Só nesta semana, 16 postos foram interditados em São Paulo. Além de vender combustível adulterado, muitos enganavam o consumidor sobre a quantidade abastecida. A técnica mais utilizada é a instalação de um microchip na fiação da bomba. A quantidade de litros liberada é menor que o número apresentado ao consumidor. Hoje, os fiscais foram surpreendidos com um novo tipo de fraude. Neste posto, ela é aplicada diretamente na bomba de forma eletrônica. A tecnologia permite que o calibrador de combustível seja alterado. Na hora de abastecer, o visor mostra 20 litros, por exemplo. Mas a quantidade de combustível que entra no tanque do carro é de apenas 18. Pegou a gente de calça curta. Cada vez mais eles estão mais usando a tecnologia. No Paraná, o assaltante rende um frentista e pede para que ele pegue combustível na bomba. Enquanto isso, a vítima é revistada. O frentista reage e os dois entram em luta corporal. Com um isqueiro, o funcionário do posto ateia fogo no criminoso. Ele sai correndo pela rua. Horas depois, o assaltante foi preso e levado a um hospital. Imagens só agora divulgadas revelam o que aconteceu em uma abordagem policial que terminou com a morte de um rapaz de 22 anos no interior de São Paulo. Os PMs que participaram da ação também são acusados de destruir provas. Às 2h37 da madrugada, o carro preto é parado por um policial militar que usa uma lanterna para verificar os ocupantes. Outro PM vai na direção do veículo e saca a arma. De repente, um flash dentro do carro. O disparo do policial atinge Brian Bueno no pescoço. Em seguida, os dois PMs se afastam do veículo. Pouco mais de dois minutos depois, o socorro chega. Mas Brian já estava sem vida. O crime foi nessa avenida, em Ourinhos, interior de São Paulo. A polícia fazia uma blitz na saída do parque de exposições da cidade na madrugada do dia 9 de junho. Brian Bueno tinha 22 anos e saía da festa com quatro amigos. O autor do disparo, soldado Luiz Paulo Isidor, foi preso. Mas saiu da cadeia menos de 48 horas depois. As imagens do circuito de segurança podem mudar o rumo da investigação. Até agora, o caso vem sendo tratado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Mas a conduta do policial na hora da abordagem, que resultou na morte do rapaz, pode levar a um processo por homicídio doloso. É um procedimento em que ele assumiu o risco de produzir esse resultado fatal, que foi o óbito do Brian. Se ele não tivesse direcionado a arma para o Brian naquele instante, com certeza o Brian estaria vivo. O Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana acompanha o caso desde o início e quer mais rigidez na apuração do que aconteceu após o crime. Os policiais que estavam na Blitz são acusados de tentar atrapalhar as investigações. O carro teria sido lavado antes da perícia e as imagens de outras câmeras de segurança apagadas. Levar o carro para o batalhão, lavou o carro e entregou ao proprietário. Preparar o relator parcial, encaminhar as autoridades, responsabilizar o comando da região. Também o policial que no mesmo dia tirou as imagens e deletou, que foi uma fraude processual. O caso é investigado também pela Polícia Civil. O delegado responsável pediu a prisão do soldado Luiz Paulo Isidoro, mas a justiça ainda não se manifestou. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Fiquei agora com o Bugu e uma entrevista inédita em que o deputado Tiririca finalmente explica por que votou pelo afastamento da presidente Dilma. E o humorista também se emociona com uma mensagem de Carlos Alberto de Nóbrega. Uma ótima noite para você. Boa noite, Itamar. Boa noite, Itamar.